Só que se começar o gol Aê, passinho do romano tá na moda Agora vocês vai ver o passinho do romano Só que na versão dos meninos chave, tá ligado? Se tu curte a onda, vai ficar assim Na brisa mostra do tuim Se tu curte a onda, vai ficar assim Na brisa mostra do tuim Tuim, tuim Na brisa do tuim Tuim, tuim Os meninos chave, só vive louco crazy Pra fora o lança, do bico verde Pra fora o lança, do bico verde Os meninos chave, só vive louco crazy Pra fora o lança, do bico verde Joga pra mente, foi de repente Caiu na brisa, pique doente Joga pra mente Foi de repente Caiu na brisa Pique doente Os moleque chave, tá no baile, tá dançando Louco, louco Tocando o piano Louco, louco Tocando o bi Oi, passinho dos meninos chave Quando o baile tá acabando Tu fica louco Tocando o piano Tu fica louco Tocando o piano E aí Tocando o piano E aí Tocando o piano Tocando o piano Tocando o piano Tocando o piano Tocando o piano